Música Acontece neste fim de semana em Taubaté a quinta festa julina do Projeto Esperança. No sábado e domingo o público vai poder conferir danças, comidas e brincadeiras típicas da época. O evento acontece na sede do Projeto Esperança, que fica na rua Brasilina Moreira dos Santos, no bairro Jardim Sônia Maria. A festa faz parte do projeto social que presta assistência a crianças e adolescentes carentes da cidade. Desde setembro do ano passado, que o transporte de crianças menores de 7 anos em carros só pode ser feito com uso de cadeirinhas. Mas antes mesmo do nascimento, cuidados especiais também são necessários. Para garantir a segurança das futuras mamães e também dos bebês que estão por vir, a Secretaria de Transportes de São José dos Campos iniciou uma campanha de conscientização das gestantes. Quem buscou atendimento médico nesta unidade básica de saúde no campus dos alemães, em São José dos Campos, recebeu uma dose de educação sobre o trânsito. Com muito humor e irreverência, esses artistas ensinaram que crianças precisam utilizar equipamentos adequados ao andar de carro. Dona Cícera relembrou os cuidados que precisa ter ao transportar os netos. A cadeirinha já não sai mais do banco traseiro. Duas cadeirinhas, só cabe mais uma pessoa. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que entrou em vigor no ano passado, determina que as crianças até 7 anos e meio devem usar equipamentos de segurança adequados. Caso o motorista desrespeite a lei, ele será montado e o carro será retido. O projeto Maternidade da Secretaria de Trânsito de São José dos Campos quer educar principalmente as gestantes. A gestante que entra dentro do ônibus, ela deve alertar sempre o motorista que ela está entrando. Por quê? Para o motorista esperar que ela sente, para que ela passe na catraca com cuidado, por causa da barriga. O ideal é que as pessoas deem o lugar para a gestante, independente se é um lugar reservado ou não, para que ela viaje sempre sentada. E a gestante motorista, como é que ela deve colocar o cinto de segurança? O importante é que a gestante motorista, ela prenda o cinto, a parte de baixo do cinto, sempre embaixo da barriga. Nunca o cinto deve estar no meio da barriga da gestante, dentro do carro. Em 2010, mais de 22 mil pessoas assistiram a apresentação, que acontece duas vezes por semana, em unidades de saúde da Prefeitura. As pessoas ouvem as explicações sobre a diferença dos equipamentos. O bebê conforto deve ser usado do nascimento até um ano. A cadeirinha é adequada para crianças entre um ano de idade e quatro anos. Já o assento de elevação é utilizado por aqueles que têm até sete anos e meio. Dona Sueli espera pelo segundo filho e aprendeu como prevenir acidentes de trânsito com as crianças. Toda mãe tem que levar seu bebê na cadeirinha, né? Senão o bebê fica ali tudo solto, pode causar alguma lesão na criança. Apesar da campanha, ainda tem gente que ignora, né? O Bande Cidade termina aqui. Participe sempre com sugestões de reportagens no site da TV Bande Vale e na internet. Você também pode participar pelo canal de Voz Ligue e Band. O telefone é 9711-1313, está aí no seu vídeo. Ou então via Torpedo. Basta mandar uma mensagem para a gente iniciando ela com as letras BV e enviar para o número 72-250. Vem aí, vale urgente e a gente volta a se encontrar logo mais no programa Falando Nisso. Até lá! Daqui a pouco no Falando Nisso, tire todas as suas dúvidas sobre o seu melhor amigo bicho. Confira agora os principais fatos da região no programa Vale Urgente. Olho na tela. Olho na Band. Olho na Band.